Olá a todos os irmãos e irmãs de fé no vídeo de hoje dia em que as forças de Ogum se encontram em seu auge realizaremos uma poderosa oração para o dia de Ogum em homenagem a esse bravo orixá e pediremos abertura de caminhos e proteção contra todos os mares eu sou Renato Bosco narrador do canal Mensagens de Umbanda Saravá Ogum Ogunhe meu pai Amado Ogum, guerreiro valente e protetor das trilhas da vida hoje neste dia dedicado a ti eu me uno em prece e homenagem Ogum Senhor das batalhas que com tua espada corta os obstáculos e com tua força desbravas os caminhos escuta a minha súplica neste dia especial invoco tua presença poderosa Ogum para que abras os caminhos a minha frente removendo toda pedra e todo entrave que impeça o meu progresso que tua energia e determinação guiem meus passos concedendo-me coragem e clareza de pensamento Ogum guardião das sendas da vida peço tua proteção contra os inimigos visíveis e invisíveis que tua lança afaste os adversários físicos e espirituais mantendo-me seguro e em paz que teu escudo me envolva proporcionando-me defesa contra todo mal que se apresente em meu caminho com humildade e fé rendo-me a tua grandeza pedindo-te a benção de tua força e determinação para enfrentar os desafios do dia a dia que eu possa seguir teus exemplos de coragem e justiça buscando sempre a vitória com dignidade e retidão Ogum meu protetor e amigo aceita esta minha oração como um tributo sincero a tua divindade que tuas bênçãos estejam comigo agora e sempre Obrigado Ogum por tua presença e proteção constante em minha vida Irmãos e irmãs, sintam a força de Ogum preencher o seu ser Feche seus olhos e peça pelos caminhos que deseja para sua vida Pai Ogum ouvirá os pedidos de todos nesse dia Que assim seja, Axé Sarava Ogum Ogunhe meu pai Gratidão guerreiro de Aruanda E essa foi a poderosa oração para o dia de Ogum Para homenagear a força desse orixá e para pedir por caminhos abertos e proteção Muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs Se essa oração chegou em boa hora e tocou o seu coração Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações Apresente essa oração aos amigos e familiares que têm fé em Ogum Compartilhando o vídeo através das redes sociais Precisa de oração para sua vida e família? Deixe seu comentário Que todos os irmãos e irmãs que comentarem nesse vídeo serão lembrados Nesses vídeos recomendados haverão mais orações poderosas que irão ajudar em todos os aspectos de sua vida Clique, assista e sejam abençoados pela espiritualidade de Umbanda Que o Pai Maior os abençoem sempre Axé a todos e até o nosso próximo vídeo